Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada 2023? E para você entender bem esse vídeo não pude, o vídeo não perca nenhum segundo, sem enrolação vamos para o vídeo. Você vai entrar no seu navegador, vai digitar consumidor.gov, clica nesse primeiro resultado consumidor.gov e aqui você clica em entrar com gov.br. Você digita o seu CPF, clica em continuar. Se você tem um cadastro, vai aparecer dessa forma, pedindo para você digitar sua senha. Se você não tem, vai pedir para você criar uma conta. Então é super fácil, eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você segue todo o passo a passo e cria sua conta. Então no meu caso aqui eu já tenho uma conta, eu vou digitar minha senha aqui. Digitei aqui a senha, eu vou clicar em entrar. Essa conta aqui é nível bronze, ela não é minha conta real, é uma conta emprestada só para fazer esse vídeo. Quando você cria sua conta, ela é nível bronze. Você precisa aumentar o nível de bronze para prata ou ouro. O primeiro que apareceu aqui para mim foi ouro. Então eu tenho que ter um título eleitoral com biometria ativada. Vou clicar aqui em aumentar nível, vai para ouro. A mesma coisa com prata. Você vai clicar em aumentar. E para você subir o nível de bronze para prata, basta você ter uma CNH ou você também ter conta internetbank em um desses bancos credenciados aqui pelo site. Essa relação de bancos, elas aparecem quando você está criando a sua conta. É só você observar qual desses bancos você tem conta internetbank. Aí você pode seguir as etapas aí. Então eu já vou para outra conta. Como vocês podem ver, eu já estou aqui com a minha conta, né? Ela é nível ouro, eu já posso fazer a reclamação. E para fazer a reclamação, você não pode ter reclamações em andamento. Pode ver que estão todas finalizadas aqui. Então eu vou clicar aqui em nova reclamação. Três pontinhos aqui. Vou passar para computador ou desktop. Dá um clique aqui. E aqui você vai digitar em Google. Clica aqui em cima. Procurou a empresa para solucionar o problema? Você marca sim. Conforme você marca essa bolinha aqui, o sim, vai gerar esse campo aqui abaixo. E aqui você pode colocar algo assim. Tentei recuperar a minha conta pelo suporte do Google e não consegui. Aqui abaixo, onde tem como comprou, barra, contratou. Você vai vir nessa setinha aqui, ó. Dá um clique em cima. E aqui vai ter algumas opções. Você pode colocar aqui, ó. Não comprei, contratei. Em área, você vai vir mais uma vez na setinha aqui. E vai colocar demais serviços. Em assunto, você dá um clique na setinha. E vai colocar essa única opção aqui. Serviços na internet, provedor, hospedagem, aplicativos, stream, jogos, etc. Então, você marca essa opção. Aqui em problema, você clica aqui. Vem até a última opção aqui. Nessa última opção aqui, contando de baixo para cima, você vai colocar dificuldade para alterar, barra, ativar serviço. Marca essa opção. Você lê agora todo esse campo aqui em amarelo, né? Onde estão falando aqui que não pode fazer reclamação em nome de terceiro. Por exemplo, lê tudo isso aqui, ok? Aqui nesse primeiro campo aqui, ó. Você vai falar como que você perdeu o acesso à sua conta. E eu vou dar um exemplo aqui. Mas vocês façam de acordo com o que aconteceu com a conta de vocês. Eu vou exemplificar aqui o que aconteceu com a minha, ok? Aqui nessa parte de baixo, é a parte mais principal que eu acho. Aqui você vai inserir tudo o que você sabe sobre a sua conta. Tudo mesmo. Isso aqui vai ser o diferencial para o Google devolver a sua conta. E nesse primeiro campo eu coloquei desse jeito. Troquei de smartphone quando tentei fazer o login e não consegui. Porque não tinha salvado as informações. Apesar de lembrar de algumas informações, mesmo assim não consegui acessar minha conta. Esse foi o caso que aconteceu com a minha conta. Então vocês façam de acordo com o que aconteceu com a conta de vocês. Só para vocês terem uma ideia apenas. Já nesse segundo campo eu coloquei desse jeito. Sei a minha conta que quero recuperar. Sei um e-mail e um número de telefone que estavam cadastrados para receber o código, mas não tenho mais acesso. Nem ao número e nem ao e-mail alternativo cadastrado. Lembro o ano que criei minha conta. Tinha a verificação em duas etapas ativada. Ativei essa verificação no mesmo ano que criei minha conta. A localização que eu entrava nessa conta é a mesma até hoje. Mesmo a rede de Wi-Fi, redes móveis. E tem um dispositivo que entrava com essa conta também. E lembro de uma senha antiga e mesmo com todas essas informações não consigo recuperar minha conta. Essa conta é muito importante para mim. Preciso muito ter essa conta de volta, pois tenho muita coisa importante nela. Conto com a ajuda de vocês para ter minha conta de volta. Eu imploro. E desde já agradeço. Após feito tudo isso, você vai subir aqui. Vai dar uma revisada se falta alguma coisa, se tem algum erro. Olha tudo isso. Confere também essas duas descrições se está tudo correto. Feito isso, você vai clicar aqui em avançar e na sequência em confirmar. E sendo assim, você conseguiu fazer a sua reclamação. E agora é só aguardar o contato do Google. E essa reclamação, você tem que ficar atento aí no e-mail de cadastro. Quando você faz essa reclamação, é gerado um protocolo. E por ali você também acompanha a sua reclamação. Vou deixar aqui nos cards, este vídeo aqui, que é o complemento deste. Nas telas finais, vou deixar uma playlist com vídeos relacionados também. E para você ter um suporte completo, clique no botão valeu da imagem. Faça uma pequena contribuição e deixe a sua dúvida. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe like. Inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!